O grande lance é você desencanar total, porque o que interessa é o que você for passar para a mulher. O que você passa para ela, você passa com 1,65m, 1,90m, 2m. E tem mais ainda. Você pode colocar desculpas farapadas, como os melhores frascos estão contidas nas melhores fraganças, ou também os venenos mais concentrados. Você pode encontrar um monte de álibi que fala sobre altura. Mas não tem nada pior do que você mesmo se menosprezar. Não tem. Boa noite, Bruno e Sardinha. Sou do bonde dos baixinhos, 1,70m. Já levei muito fora por isso. A autoestima vai lá embaixo. Já aconteceu algo parecido com vocês? Brother, eu tenho 1,65m. Sardinha, você sabia que durante um tempo da minha vida eu só cheguei em mulher mais alta, quer dizer, mais alta? Eu só cheguei em mulher alta? Eu passei um tempo só chegando em mulher mais alta que eu. Eu não chegava em mulher... Eu não falo da minha altura, eu falo da minha baixura, né? Eu não chegava em mulher da minha altura nem menor do que eu. Eu só chegava em mulher mais alta do que eu. Velho, eu tenho 1,65m também. E eu não tenho... Pra mim, hoje em dia, eu tenho vontade até de rir, porque muitas meninas altas me assediam o ar inteiro. E não tem essa. Acho que é uma bobagem, né? É óbvio... É óbvio que tem todo um lance que vem da escola. Eu fui muito bulinado na escola. Na escola eu tinha bulim pra caralho. Apanhei pra caralho. Apanhei de um monte de gente na saída, neguinho menosprezável, eu era magrinho também e tudo mais. Eu comecei a fazer arte marcial justamente pra parar. E me transformei num lutador de judô. Depois, mais pra frente, lutador de jiu-jitsu. Lutei karatê também. Sempre fui apaixonado pelas artes marciais. Me livraram disso. Aí eu acabei... Fiz umas poucas brigas, que aconteceram umas poucas brigas, que eu destruí quem tava lá comigo. Foi maravilhoso. Lavei minha alma. E depois que a musculação aí parou pra valer. Teve algumas horas, uma hora ou outra, passava perto de sair na mão e tal. Mas o grande lance desse lance aí, tô falando que vem de trás esse negócio. De complexo, de altura, complexo de... Qualquer outro tipo de complexo. Vem de lá de trás, não de agora. E se você parar pra pensar, tem várias mulheres que gostam do careca, ou várias mulheres que gostam do barriga, porque tem cara que gosta do cara gordinho. E por aí vai. Então, o cara baixo é automático. Ele sempre faz isso. Você já ouviu falar? Tem muito disso. Que o baixinho é marrento. Que o baixinho é teimoso. Que o baixinho é mais... Que ele quer... É mais aguerrido. Que ele quer mais mostrar serviço pra mulher. Alguma coisa assim. Assim como um cara feio. Que tem uma lábia boa. Então tem desculpas inveteradas pra um monte de coisa. O grande lance é você desencanar total. Porque o que interessa é o que você for passar pra mulher. O que você passa pra ela... Você passa com 1,65m, 1,90m, 2m. E tem mais ainda. Você pode colocar desculpas farrapadas como... Nos melhores frascos estão contidas as melhores fragrâncias. Ou também os venenos mais concentrados. Você pode encontrar um monte de álibi que fala sobre altura. Mas não tem nada pior do que você mesmo se menosprezar. Não tem. E agora a avisa importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor. Você precisa baixar meu ebook grátis. Porque nesse book eu vou te dar algumas dicas avançadas. De como melhorar a sua atitude. A sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser. Beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo. Porque o seu feedback é muito importante pra mim. Beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal. Aproveita pra se inscrever. Pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis. O link tá aparecendo aqui. Beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. E até a próxima.